CIRANDA CIRANDINHA Por isso Tuna Chica Entre dentro dessa roda Diga um verso bem bonito Diga Deus e vá-se embora CIRANDA CIRANDINHA Vamos todos CIRANDAR Vamos dar a meia Volta, volta e meia Vamos dar o anel que tu me deixaste Era vidro e cê quebrou O amor que tu me tinhas Era pouco e se acabou Por isso Tuna Chica Entre dentro dessa roda Diga um verso bem bonito Diga Deus e vá-se embora CIRANDA CIRANDINHA CIRANDA CIRANDINHA Vamos dar a meia Volta, volta e meia Vamos dar o anel que tu me deixaste Era vidro e cê quebrou O amor que tu me tinhas Era pouco e se acabou Por isso Tuna Chica Por isso Tuna Chica Entra dentro dessa roda Diga um verso bem bonito Diga Deus e vá-se embora A barata diz que tem sete saias de viló A barata diz que tem sete saias de viló É mentira da barata e ela tem é uma só Rá, 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 ró, 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 ela tem é uma só Rá, 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 ró, 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 rá, 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 rá Um sapato de vivela A barata diz que tem Um sapato de vivela É mentira da barata O sapato é da mãe dela Rá, 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 ró, ró, ró O sapato é da mãe dela Rá, rá, ró, ró, ró O sapato é da mãe dela A barata diz que tem Uma saia de cetim A barata diz que tem Uma saia de cetim É mentira da barata Ela tem é de capim Ha, 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 ro, ro, ro Ela tem é de capim Ha, 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 ro, ro, ro Ela tem é de capim A barata diz que tem Um sapato de veludo A barata diz que tem Um sapato de veludo É mentira da barata Ela tem o pé peludo Ha, 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 ro, ro, ro Ela tem o pé peludo Ha, 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 ro, ro, ro Ela tem o pé peludo A barata diz que tem Sete saias de balão A barata diz que tem Sete saias de balão É mentira, não tem não Nem dinheiro pra sabão Ha, 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 ro, ro, ro Nem dinheiro pra sabão Ha, 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 ro, ro Nem dinheiro pra sabão A barata diz que tem Um vestido de babado A barata diz que tem Um vestido de babado É mentira da barata O vestido tá rasgado Ha, 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 ro, ro, ro O vestido tá rasgado Ha, 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 ro, ro, ro O vestido tá rasgado A barata sempre diz Que viaja de avião A barata sempre diz Que viaja de avião É mentira da barata Ela vai, é de busão Ha, 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 ro, ro, ro Ela vai, é de busão Ha, 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 ro, ro, ro Ela vai, é de busão Boboletinha Tá na cozinha Fazendo chocolate Para a madrinha Poti, poti Perna de pau Olho de vidro E nariz de pica-pau Pau, pau Borboletinha Tá na cozinha Fazendo chocolate Para a madrinha Poti, poti Perna de pau Olho de vidro E nariz de pica-pau Pau, pau Borboletinha Borboletinha Tá na cozinha Fazendo chocolate Para a madrinha Poti, poti Perna de pau Olho de vidro E nariz de pica-pau Borboletinha Tá na cozinha Fazendo chocolate Para a madrinha Para a madrinha Poti, poti Perna de pau Olho de vidro E nariz de pica-pau Pau, pau E nariz de pica-pau Pau, pau Pau, pau Pau, pau 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 O que é isso?